Um dia, constelação! Repleto de oportunidades, bora! Olá, magnésio sem dúvida, mineral que eu amo tanto. Quem é o magnésio pra você? Vou te indicar. Magnésio pra relaxar, magnésio pra diminuir a ansiedade, magnésio adicionado inusitol e glicina e taurina pra baixar essa atividade mental e te relaxar. Olha que fórmula legal. 1 grama de glicina, 200 miligramas de taurina e ainda tem 2 gramas de inusitol e os 350 miligramas de magnésio base. Magnésio adicionado ao inusitol e à glicina se torna um magnésio relaxante. Magnésio excelente pra relaxar e usar à noite, no final de tarde ou à noite, pra induzir um sono melhor. Sem dúvida nenhuma pra mim. É uma combinação maravilhosa do magnésio pra essa finalidade, essa opinação de magnésio, inusitol e glicina e taurina. Mas eu confesso que eu, como entusiasta enorme do magnésio que sou, talvez eu não devesse, talvez não, eu não deveria, mas eu vou mostrar pra vocês o magnésio que eu recebi de uma empresa querendo minha opinião, eu não pude mexer nada, porque ela veio perfeita já. Então, eles fazem o magnésio com a ação mitocondrial. Eu adoro isso, né? Essa proposta mitocondrial. Por que ele diz que é o magnésio? Primeiro que o magnésio é um dos elementos mais importantes pra mitocôndria. Aí tem cúrcuma, aí tem a citilcisteína, tem L-carnitina, e tem a treunina, que também faz o magnésio atravessar a barreira ecefálica mais rápida, chega no cérebro mais rápido. Tem colina e fosfatidil. Então, isso aqui melhora a sua atenção, concentração e memória com a colina e a fosfatidil serida e os ativadores mitocondriais aqui presentes, como a carnitina. Olha porque gostou. É um blend de magnésio maravilhoso. Aqui tem magnésio malato, excelente o malato aqui presente, tem o taurato, tem sais de magnésio cítrico, esse magnésio cítrico é excelente pro intestino, e aqui também tem a treunina, que faz o magnésio atravessar a barreira do cérebro mais rápido. Então, é como se tivesse quatro magnésios. Esses três presentes, o magnésio taurato, o malato e o citrato, e adicionado a treunina, cadê ela aqui? Cadê a treunina? Ali, a L-treunina aqui. A L-treunina faz com que esse magnésio atravesse a barreira do cérebro e atue imediatamente atravessando a barreira hematoencefálica chegando no cérebro mais rapidamente. Como se tivesse um blend de quatro magnésios. Eu não conheço nenhum magnésio no mercado desse jeito. Então, bom. Vejo a hora de eles lançarem logo. Como eu disse ontem, eu estou fazendo jejum pulando o jantar. Ontem mesmo jantei era cinco horas da tarde. Estou começando pela manhã. E aí, eu quebro o meu jejum com uma proteína, uma dose de whey, como eu mostrei ontem. E coloco só uma, porque eu já coloco um monte de aminoácidos logo a seguir pela manhã. Tá, isso como... Porque a proteína fornece aminoácidos, mas esse whey vai demorar mais de 90 minutos aí. Pelo menos para estar com todos os aminoácidos em utilidade. Quando eu consumo aminoácidos pronto, eu tenho o libido disponível. Então, eu sempre coloco. HM-beta, esse hidroxibetilbutirato, que ajuda muito no ganho de massa muscular. A creatina. A Alane. Eu uso 10 gramas de creatina. Então, eu uso umas três vezes. Uso nesse suplemento, no pós-treino, em mais um outro horário. Me dão as 10 gramas que eu uso no dia. Eu uso de preferência junto com as refeições. E aqui eu tenho a lanina, a arginina, a canetina, a taurina, a tirosina e um tanto de magnésio. E uma concentração muito boa, inclusive. Então, esse é o aminoácido que eu uso no pré-treino. A dieta cetogênica é capaz de ajudar você na cura de uma infinidade de problemas de saúde mental. Bipolaridade, esquizofrenia e convulsões são melhorados em estudos claramente demonstrados a melhora nítida. Teve um estudo recente que juntou 38 pacientes, colocaram os refratários a muita medicação, não dava resultado. O médico internou todos eles. Desses 34, 28 somente conseguiram seguir o protocolo da dieta cetogênica. Em quatro semanas, 45% deles havia remissão clínica completa de esquizofrenia e crises convulsivas. E os demais, 30%, 30 e poucos por cento, diminuíram pela metade de suas medicações. A cetogênica ainda tem uma atividade muito boa na promoção de saúde no tratamento por câncer, removendo tudo. E tem muito mais a ver com uma dieta ancestral do que uma dieta ocidental moderna. Bora cumprir rotina? Hoje é dia de musculação e funcional. Fazendo um treinão de musculação, uma série de peito, fazendo uma série de supino, vindo para o pack deck e depois para o crossover. Já fiz quatro séries dessas. Agora vou mudar o banco, inclinar e mudar os estímulos.